Olá, muito boa noite para você que volta a acompanhar a transmissão do Portal do Jota. Nós estamos ao vivo, aqui no sentido do bairro Eduardo Braga. Recebemos aqui várias ligações, informações. Neve, tenta virar para frente ali, só mais um pouco para mostrar para frente. A câmera para mostrar para a rua. Aí, garoto, vamos em frente. Olha só para quem está acompanhando aqui. Nós estamos indo aqui no sentido do bairro Eduardo Braga. A informação é que ouviram vários tiros, né? Olha aí, está chegando várias informações. A gente estava fazendo uma reportagem e acabaram ligando aqui. E a gente teve que interromper essa reportagem. Para apurar essa outra informação, eu tenho pelo menos três mensagens no WhatsApp do Portal do Jota. Informando que ouviram vários disparos e que tinha bastante gente em um campo no bairro Eduardo Braga. Essa é a informação que a gente recebe aqui. E nós estamos indo em loco para acompanhar, né? Para apurar a veracidade da informação. Não sabemos se alguém foi alvejado a tiros ou não. Se sabe que ouviram-se tiros e tem algumas pessoas próximo ali a um campo no bairro Eduardo Braga 1, aqui no município de Itacoatiara. A equipe do Portal do Jota se dirigindo para o local. A você que está comigo, vá compartilhando o nosso trabalho. Nós vamos seguindo aqui ao vivo. Já estamos no São Cristóvão, no sentido do bairro Eduardo Braga 1. E agora a gente vai acompanhar. Pode deixar o comentário de vocês aí na transmissão. Quanto meu amigo Lente Nervosa segura a câmera. Gabigol, segura essa câmera, Gabigol. Segura essa câmera, Gabigol. O Gabigol é o famoso Lente Nervosa. Muito boa noite a quem está comigo aqui na transmissão. O Portal do Jota está ao vivo. Nós estamos seguindo aqui no sentido do bairro Eduardo Braga. Cuidado, vizinho. Isso, vizinho. Muito cuidado. A gente daqui a pouco vai atualizar a live para vocês de um desaparecimento de um jovem de 26 anos de idade. Já já a gente coloca na transmissão a imagem desse jovem também, que está desaparecido, tá? Por enquanto, a gente vai aqui no Eduardo Braga. Estamos na Avenida José Trados. Eu nunca acerto o nome da Avenida José Trados. Horas eu falo Trados, horas eu falo Tadros. E não sei direito como é. Eu sei que é alguma coisa com Tadros ou Trados. Eduardo Braga à vista já, bairro Eduardo Braga. E a gente vai chegando aqui para acompanhar a informação que houve disparos de arma de fogo. Chegou junto ao WhatsApp do Portal do Jota. E agora a gente está chegando aqui. É, tem algumas pessoas ali. Mais à frente? Olha, mais à frente. Eita, tem um pessoal ali. Tem muita gente aqui. Muita gente aqui. Será que alvejaram alguém, gente? Tem gente correndo para lá. Bastante pessoas correndo para cá. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Tem muita gente correndo para lá, Gabigol. Cuidado, cuidado, Gabigol. Cuidado, vai. Tira. Vai. Vai indo, Gabigol. Vai indo, Gabigol. Mas ainda a informação que houve muito tiro para cá, gente. Olha, tem muita gente no campo. Bastante gente. Foi tiro aí, foi vizinho. Estão para lá, é? A polícia já chegou aí? Já ligaram para a polícia? Será que acertaram alguém, companheiro? Acho que sim. Liga, liga. Com cuidado, com cuidado. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, Gabigol. Olha só, no meio do campo, ouviram tiros. Já estamos aqui no Eduardo Braga? Está muito escuro. Está muito escuro. Está muito escuro. Vamos para o próximo. Peço que compartilhe. Olha de gente no campo. Vem comigo, Gabigol. Vem comigo. E aí, tem alguma coisa aí? Estamos ao vivo no portal do Jota? E aí, compadre? Alguma informação aí? Era a cidade ou não? Era verdade? Era mentira? Era fã? O que acharam, vizinha? Vem cá, vizinha, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. O que acharam aí, meu compadre? O que eu ouvi? Foi tiro? Foi bala aí. Bala? É. Muita bala? É. E aí, todo mundo foi embora? Cadê? Acertou alguém? Vizinha? Foi tiro, vizinha? Ninguém quer falar nada. Não. Foi tiro? Não. Me fala se ouviram tiros. A gente ouviu. Ouviram quantos tiros? Sete. Sete tiros? Sete tiros. Mas acertou? Não sabe se acertou alguém? Não. Não acertou ninguém? Não sei. Olha a multidão. Bora pra perda a multidão. Bora pra perda a multidão, vizinha. E aí, compadre? Alguém pode falar alguma coisa aí? Alguém pode falar alguma coisa aí? Não tá aparecendo não. Tá pra lá. Filma pra lá. Filma pra lá. Filma pra lá. Conseguiu ouvir os tiros aí? Ouvi. Quantos? Uma faixa de uns oito tiros. Os oito tiros? Isso. Mas aí, será que alguém... Não sei. Tire de informar. Se acertou, tá pro meio do mato. É, tá voando por aí. Tá voando. E essa multidão veio tudo pra ver? É. Eita. Aqui tinha jogo de futebol, mas não tinha. Era tiro? Era tiro. Foi papi, pipa, pum, pum. Rapaz, a informação foi que papi, papi, pum, pum. Pegou o tiro pra ele pro outro lado, mas não acertou ninguém. Vem cá, vem cá, vizinho. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, rapaz. Vem cá. Olha a multidão aqui, gente. Nós estamos aqui no campo. Como é o nome do campo aqui, pai? Como é o nome do campo aí? O campo sem nome. Nós estamos aqui no bairro Eduardo Braga 2, no meio do campo. Eduardo Braga 1. Eduardo Braga 1. Sucuriju? Como é o nome? Sucuriju. Sucuriju. Campo Sucuriju, é? É. Estamos aqui no meio do campo. Olha a multidão. Foi Catoleve, fake news. Foi Catoleve? Foi. Fique news. Pensei que era picolé. Foi Catoleve? Foi Catoleve. E aí, vem cá, vem cá. Como é que foi a parada? Foi Catoleve? Tá aparecendo não, rapaz? Tá aparecendo não, tá aparecendo. Foi Catoleve, foi Catoleve. Foi? Foi Catoleve? Foi tiro. Foi tiro mesmo, né? Foi tiro. Mas não pegou ninguém não, né? O cara correu. Não pegou não, hein? O menino falou que ele correu pra ali e disse que... Correu pro outro lado. Pode ser que tenha pego, né? Pô, quem sabe? Pode ser que tenha acertado. Gente, estamos no bairro Eduardo Braga 1, aqui no campo. Como é o nome do campo aqui, pai? Ninguém sabe o nome do campo? É só o campo do Eduardo Braga. É o campo do Eduardo Braga. Não tem nome o campo. Campo do Eduardo 1. Hã? Campo do Armando Securiju. Armando Securiju? É. Como foi o barulho dos tiros aí? Ficou Tatoleve. Como foi o barulho? Sei não. Foi pá, pá, pá. Como foi, rapaz? Pá, pá. Eita, gurizada. É isso aí, ó. Como é que é a parada aí? Nós não achamos nada não, mano. Foram atrás lá? Mas ouviram o barulho de tiro? Eita, rapaz, rapaz. Bom, a gente tá aqui acompanhando essa situação. É gente pra caramba no campo procurando. Nós chegamos aqui. Agora há pouco, o portal do Jota tá ao vivo. Você que tá me acompanhando, compartilha a nossa transmissão. Deixa eu trazer o detalhe pra vocês. Os vizinhos estavam assistindo... O que é que tava passando? Tava assistindo o tal de... De brother, brother. Estava assistindo o Big Brother, olhando pra televisão. Aí eu viro pá. Pá, pá. Aí... Correu. Correu tudo pra cá. Foi. Só acharam uma banda de uma sandália. Acharam só a banda de sandália? Foi. Foi. E uma bolsa também. Será que a bolsa era do rapaz que levou o tiro? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele é a bolsa, não. Cadê a bolsa? Bora ver a bolsa, bora ver a bolsa. Bora ver a bolsa. Tá aqui a bolsa. Tá aqui a bolsa. Só acharam essa bolsa? Tá fedendo pra caramba. Rapaz, vocês gostam de uma... Vocês gostam de uma algazarra, hein? Olha só, gente. Deixa eu continuar aqui acompanhando com vocês. Olha só, você que acompanha a transmissão do Portal do Jota. Agora é sério, sem bagunça. Os vizinhos aqui ouviram vários disparos, pelo menos... Um falou que ouviu sete. O outro falou que ouviu oito disparos. O garotinho aqui escutou dez tiros. Dez tiros! Eu pulei da cama. Pulei da cama? Eu saí correndo de casa. Você estava assistindo novela? Estava, estava. E tu pulou e o menino no braço? Eu estava conversando com os bois. Na hora que tu está teclando, tu ouviu o barulho? Foi. Chega aí, chega aí, para falar aqui. Fica, fica doido. E aí, Ana Beatriz? O negócio aqui é bravo. É, é. Fala, fala. Fala aqui, ó. É... É mudinho, é? Bora para cá, Gabigol. Bora para cá, Gabigol. Bora para cá, bora para cá. Já está vindo um pouco do pessoal ali, ó. Bom, gente, você que continua conectado aqui no Portal do Jota? Você que continua conectado aqui no Portal do Jota? A gente vai ao vivo aqui, levando informação. Diretamente aqui do bairro do Aguardo Braga 1. Onde ouviram-se vários disparos de arma de fogo na direção aqui desse campo. O pessoal se reuniu aqui, a comunidade entrou no campo, fez uma varredura e não encontrou ninguém. Não sei se pegou em alguém, o cara está muito longe. O certo é que a gente veio aqui no local porque nós fomos informados sobre esses disparos aqui no Eduardo Braga 1, no município de Itacoatiara, e essa grande multidão aqui acompanha. Isso, cuidado aí, Gabigol. A grande multidão aqui que adentrou no campo, foram até um determinado local, eles queriam achar sangue, eles falaram. Se tiver sangue no chão, pegou no cara. Se não tiver, não pegou, né? Vocês foram lá no campo ver? Como? Mas não tinha nada. Não tinha nada. Nada. A gente achara só uma bolsa ré. Foi. A gente achara só uma bolsa ré. Vocês estão moradores aqui do bairro mesmo, né? Sim. Aqui do Eduardo 1? É. Tá certo. Bom, gente, aqui acompanha a transmissão do portal do Jota. A gente estava falando sobre um rapaz que desapareceu logo cedo. Mas aí a gente já está trazendo informações aqui de outra ocorrência. De outra ocorrência, aonde ouviram-se disparos de arma de fogo na região desse campo, tá? O Gabigol mostra no detalhe o campo pra você. Olha a bolsa, olha a bolsa. Só acharam essa bolsa aí, ó. Só acharam essa linda bolsa. Olha, Gabigol, pra cá. Acharam essa linda bolsa só. Cuidado, cuidado, cuidado. A bolsa que encontraram. Rapaz, o bichinho aí é gaiato. Olha só. Eita, rapaz, estão metendo comentário aqui. É isso mesmo. Bom, gente, pra você que está comigo pode curtir a transmissão, comentar aí, compartilhar. O portal do Jota segue ao vivo. Eu espero que você possa, por gentileza, curtir essa transmissão. E também deixar o comentário de vocês. Me fala de onde você está acompanhando a transmissão do portal do Jota. Qual é o bairro, qual é a cidade que você me acompanha. Eu vou finalizar essa live daqui a pouco, mas eu vou falar do rapaz que está desaparecido. Vou falar pra vocês depois do rapaz que está desaparecido. Cuidado, não vou jogar pra cá, não. Não vou jogar pra cá, não. Essa ocorrência aqui, ó. Essa, não. Foi. Vamos, vamos pra cá. Essa ocorrência aqui do Eduardo Braga, a gente nos damos aqui por satisfeito, né. Fizeram aqui um alarme, ouviram tiros, mas não acertou realmente ninguém, graças a Deus. Menos mal, né. E agora a gente vai saindo aqui do Eduardo Braga pra ir pra outro local. Portal do Jota, levando sempre a notícia em sua mão. Finaliza aí, a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau.